Amor, onde você está? Não quero nem pensar, com quem você vai estar esta noite, e eu aqui, longe de casa, longe de vocês, querendo voltar, querendo você, mas seja o que me quer mais. Não quero mais chorar, eu quero que ela sinta, com quem passou, passou, e que jamais vai mudar, não quer nem pensar, com quem você vai estar esta noite. Não vou dormir, pois tenho que aprender Esquecer o desejo, esquecer a dor E nunca não amar muito mais O amor, eu te assista Não quero nem pensar E você vai estar esta noite E eu aqui, tão longe de cada Longe de vocês E eu vou querer por você Mas você já não me quer mais Não quero mais jurar Eu quero ver a cita do que o sol passou E de mais raiva eu não quero nem pensar E você vai estar esta noite E eu vou dormir, pois tenho que aprender Esquecer o desejo, esquecer a dor E eu vou dormir, pois tenho que aprender E eu vou dormir, pois tenho que aprender E eu vou dormir, pois tenho que aprender E eu vou dormir, pois tenho que aprender